A educação integral está cada vez mais presente na agenda das escolas brasileiras. Inserido nos projetos políticos de governo, este modelo educacional tem ganhado força no debate sobre a melhoria da qualidade de ensino no país. O ensino de tempo integral é considerado importante por contribuir no desenvolvimento intelectual e social da criança. Ciente da importância das escolas de tempo integral, o deputado federal Wellington Prado entrou como ação pública contra a Secretaria de Educação de Minas Gerais. O parlamentar quer a suspensão do ato que reduz 70% das vagas de ensino de tempo integral na rede pública do Estado. Nós entramos com a representação do Ministério Público para voltar imediatamente as aulas para essas crianças. E um grande problema, essas crianças não têm com quem ficar. Os pais trabalham, pais já estão sendo representados através do Conselho Tutelar, porque as crianças não têm com quem ficar, às vezes ficam na rua ou ficam em casa sozinhas. E crianças que estão em área de vulnerabilidade, em área realmente de risco. Então, assim, não tem justificativa. Tinha várias outras medidas que o governador poderia fazer. A educação de tempo integral para essas 80 mil crianças ficarem em torno de 11 milhões de reais. Ele poderia fazer cortes, por exemplo, na administração tributária, nos cargos comissionados, que dariam aí 25 milhões, 25, 26 milhões de reais, mais do que o dobro do que ele gasta com a escola de tempo integral. E não, preferiu prejudicar aí as crianças. E nós esperamos que se faça justiça. Esperamos que a justiça seja favorável à educação aos estudantes. E que saia aí uma determinação o mais rápido possível, para que as crianças possam voltar aí para a sala de aula. Então, entramos com essa representação em conjunto com o deputado estadual Elismar Prado. E que causou uma grande comoção em Minas Gerais. Acho que toda a população revoltadíssima com essa atitude maldosa do governador Romeu Zema, de fechar as escolas de tempo integral, mais de mil escolas, e prejudicando mais de 80 mil estudantes que estão sem aula, justificando que não teria merenda escolar. É uma grande maldade, uma grande crueldade que eu espero que seja resolvida aí o mais rápido possível.